A Marília VDS, na verdade, mandou aqui ó Se o Trump ganhar e tornar o Bolsonaro elegível, não vamos ser escravos de outro establishment? Sim, o Bolsonaro não representa o povo brasileiro em geral, ele é realmente muito ligado a essa direita internacional, né? O Bolsonaro com certeza tem uma ligação muito forte com a direita internacional. Só que o Lula é tão ruim e a forma como que eles estão transformando a Polícia Federal num braço da KGB, num aparato de perseguição política, como está transformando o Judiciário numa ditadura que controla todo o país, essas coisas, o Bolsonaro representa pelo menos uma dificuldade deles implementarem. Por mais que o Bolsonaro seja fraco e não seja um cara que vai realmente lutar com a força toda ou mudar alguma coisa, ele é melhor do que o Lula, porque o Lula simplesmente é o sistema na sua forma mais eficiente possível, tá ligado? Ele é um papel figurativo que tá lá apenas pra pagar de bom moço, e ir viajar com a Janssen, reunir com presidentes de outros países e representar o Brasil de uma... Ele é como uma rainha da Inglaterra. Já o Bolsonaro, ele tem uma certa dependência da sua base, então tem certas pautas que não fazem sentido nenhum dele defender, entendeu? Eu acho que os ministros que o Bolsonaro indicaria pro Supremo seriam muito melhores do que o Lula tá indicando. Não tem como ser pior do que o Flávio Dino sendo indicado pro ministro do Supremo, entendeu? Então, nesse sentido, pro Brasil é bom que o Bolsonaro ganhe. Eu gostaria que tivesse alguma outra pessoa que representasse uma independência brasileira, e não esse subservientismo que o grupo do Bolsonaro tem, a política de direito americana, né? Mas esse cara não aparece, pô, ele não existe. Então, enquanto não existe essa nova figura pra gente apoiar, vai ter que ser o velho Bolsonaro mesmo, cara. Vai ter que ser esse cara, porque senão vai ser o Lula. Então, o que a gente pode fazer, cara? É abraçar o Bolsonaro agora, mais ou menos, pelo menos deixar ele competir, ele tem o direito de competir, né? Eles tiraram ele, tornaram ele inelegível de uma forma completamente arbitrária. Obviamente foi usado a máfia e o sistema ditatorial pra tirar ele do palio. Então, ele tem que ter, pelo menos, a oportunidade de concorrer, e concorrer em eleições limpas, onde a gente tenha urnas com o voto impresso que sejam armazenadas numa urna física e que possam ser usadas pra comparar os votos da urna física e da urna digital pra saber se não houve alguma coisa de errado acontecendo ali, entendeu? Só assim a gente pode começar a ter um início de fazer com que o Brasil volte a ter lei. Porque o Brasil não tem mais lei. Esse é o problema. Não existe mais lei no Brasil. A lei é o desejo da máfia. O que o Xandão e os seus comparsas decidirem que tem que acontecer, tem que acontecer. Mandaram a polícia na casa do Bolsonaro só porque ele fez uma live. Só porque ele fez uma live. O cara não pode fazer uma live. Aí pegam e instrumentalizam a Polícia Federal, tornam eles capachos da ditadura, e mandam perseguir o Bolsonaro pra intimidar o cara. Então, isso tem que acabar. E querendo ou não, o Bolsonaro, por estar sendo perseguido da forma como que vem sendo perseguido, representa algo negativo pra esse sistema. O Bolsonaro ganhar é ruim pro sistema. Então, independente de quão bom o Bolsonaro é, ou quão ruim o Bolsonaro é como presidente, se a gente quer ter um país decente, passa por a gente não ter um esquema igual a Venezuela, onde o Maduro decide que a maior candidata da oposição tem que ser presa e não pode competir. Porque é isso que estão fazendo com o Bolsonaro. Então, estão num tratamento à Venezuela, transformando o país na Venezuela. Então, independente das críticas que eu tenho ao Bolsonaro, ele tem o direito, e na verdade, ele precisa competir pra que a gente tenha um país equilibrado. Equilibrado. Se tira o Bolsonaro do palio, você desequilibra a política brasileira. Porque ele representa um lado grande da população, querendo ou não. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas é verdade, cara. O que a gente pode fazer? Então, ele tem o direito, sim, de competir. Então, é isso.